Suzana Vieira, de 81 anos, lançou seu livro Senhora do Meu Destino, na noite de terça-feira, em São Paulo. Em entrevista à imprensa, a atriz discutiu a possibilidade de trabalhar em outra emissora e refletiu sobre a sociedade brasileira. Minha vida foi na TV Globo. Minhas amigas estão lá e nunca tive problemas com a emissora. Eu sou de reclamar mesmo e discuto de igual para igual com os diretores, porque estou na televisão há 60 anos e eles têm 30. Então, eu sei mais do que eles, disse Suzana Vieira. Questionada se já pensou em deixar a Globo para outra emissora ou streaming, a atriz foi enfática. Já estou no topo na Globo. Vou para outra emissora? Lá eu sou a rainha. Se eu saísse da Globo agora, eu me matava. A TV Globo gentilmente me ofereceu continuar até eu morrer. Além do contrato vitalício com a Globo, Suzana Vieira comentou sobre a sociedade brasileira, que considera careta. Para ela, a educação sexual não deveria ser um tabu em casa, já que a TV e o celular acabam sendo as principais fontes de informação para os jovens.